Olha só pessoal, tá eu e o Magnata aqui. Nossa, caiu? A gente vai bolar aqui uma coisa diferente Que a gente vai... não sei se a gente vai farmar com esse caminhão Mas eu vou fazer aqui pra vocês entenderem Deixa eu desligar o caminhão aqui Essa picape que a gente colocou aqui no fundo A gente vai fazer o seguinte O Magnata vai dentro dela aqui, ou vice-versa E quando esse cara chegar pra assaltar a gente, eles vão receber uma surpresa Ele nunca vai saber que tem alguém dentro desse segundo carro aqui dentro do caminhão Vai ficar muito hilário Tá pessoal, tamo pronto O Magnata tá ali Vamos... nossa cara, muito, muito intenso Para de enganchar a munição aí, velho Vamos agora simular nosso farm, né? Opa, o helicóptero tá se aproximando Cadê? Tá bem em cima da gente Parece que é policial, velho Tá com roupa preta Caramba, não é policial não, é player, hein? É player Não anunciou nada ainda Vou andar bem devagar Não anunciou nada ainda Anunciou, 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 anunciou Ah não, senhor! É... se liga agora, vê que a polícia viu véi. Cara, você não deu um tiro, não deu nenhum tiro, foi impressão minha. Olha pessoal, o Magnata falando que quando ele levantou esse cara já tinha caído véi. Tamo próximo. Ó eles, ó eles. Ó eles, vai vir atrás, se liga. Vieram não. Vieram não, adivinharam hein. Quero que apareça aí a viatura. Vai vim hein. Vai vim hein, se liga. Bateu não foi? Calma. Deixa ele ligar a sirene. Se prepara hein véi. Boa. Vambora, vambora. Olha só pessoal. Caramba, você matou os dois hein. Não deixou nada pra mim hein. Vem. Vai, vai, vai rápido. Vem. Vem rápido. Vem. Vem rápido. Entra na picape. Entra na picape. Entra na picape. Entra na picape. Vai. Vai, levanta lá do chão rapaz. Nossa, o que é isso que estão sobrevoando aqui em cima da gente, cara? É viatura da Copa isso, velho? Tu acha que não, né? Eu acho que sim Tá vindo atrás Dá um tiro no retrovisor, no ouvido, dá um tiro, dá um tiro Vamos embora, vai Vamos embora Entra, entra, entra na caminhonete Nossa, velho, estão atirando na gente Da onde, cara? Do morro, do morro Caramba Vamos pra base Caramba, meu, esse cara abriu fogo dali do morro Foi Copa, será, cara? 11 Copa no servidor, os 11 vai vir atrás da gente A arma tava muito fraca pra ser de Copa Vamos pra pista Vamos lá Perdeu, perdeu Viatura aqui, velho Aqui do lado Viatura do lado aqui, ó Do nosso lado Abre fogo Abre fogo, Magna Tá em PVP ainda Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, santa no pau Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Foi pro pau Mano, não dá esse estoquinho assim não, velho Que você me mata, mano Vamos recuar pra base Qualquer coisa Presente Senta no pau, velho Vai, estabilizei o caminhão Vai, vai Tá mais perto, tá mais perto Vai, vai Isso Vai, três quilômetros Toma três quilômetros Boa, vai Corre, vagabundos Nossa, acabou a bala já, velho Dois quilômetros Da base Compra mais munição Aí, velho Essa arma aí Quantos pentes Que você comprou Isso aí Aí, pessoal Da base a gente saiu Com o cavalo de Troia Da base A gente tá retornando, né A gente fez essa treta aí Matou os caras aí Matamos nos golpe Os policiais, né E é isso aí Compra munição aí, velho Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Você que gostou aí Deixa sua avaliação Se inscreve no canal aí Se não for inscrito, beleza Compartilha o vídeo aí Pra me ajudar na divulgação E até o próximo vídeo Olha o cavalão de Troia aí Falou E até o próximo vídeo